Resposta de Deus para a sua vida. E ele diz assim, filho, fica calmo. Eu tenho preparado coisas melhores para a sua vida. Em silêncio, eu tenho cuidado do seu coração e tenho tratado todas as feridas que deixaram ele. Confie nos meus planos para a sua vida. Eu sei o que é melhor para você. Eu sei o que vai dar certo na tua vida. Por isso não chora e não atribula o teu coração. Quando você quer tanto algo que não dá certo, isso não significa que foi um erro. Isso significa que eu estou no controle da tua vida. E eu tenho te dado grandes livramentos, porque eu vejo além de ti. O que deu errado aos teus olhos, deu certo dentro dos meus planos. Solte o que você acha que é melhor para você. E acredite no que eu tenho preparado para a tua vida. Confia, filho. Tenha certeza. Eu sempre surpreendo aqueles que eu amo. Aguardo. O que eu vou fazer vai superar todas as tuas expectativas.